As festividades juninas já começaram e vão até o próximo mês. Pipoca, quentão, canjica e doces de amendoim fazem parte do cardápio e as roupas típicas são indispensáveis. Então, fique por dentro de onde comprar as guloseimas e quais modelos de vestidos de festa junina você pode usar. Hoje tem casamento na roça. Prepare a pipoca, esquente a canjica e corra para o arraial. Mas não pule a fogueira nem solte balões. Começou a festa de São João. Você gosta de festa junina? Gosto. Você vai dançar esse ano quadrilha? Vai. Quando chega o mês de junho iniciam-se os festejos. É hora de ensaiar a quadrilha, comprar os estalinhos e esperar pelas barracas. Repletas de comidas gostosas e jogos divertidos. A gente está tendo a paçoca, tem o pé de moço, os doces normalmente de amendoim que a gente está tendo. Tem também o amendoim salgado. Tem várias coisas aqui na loja. Para entrar nessa festa, o ideal é estar caracterizado. Nos homens, os trajes são as tradicionais camisas quadriculadas, calças, chapéu de palha, além do bigode e outros acessórios. Muitas vezes eles estão pedindo muito o blazer, sabe? Os remendos no blazer. A gente usa gravatinha, lenço já vem com a ponteirinha. São mais modernos. E eu acho interessante participar da festa. É uma forma de confraternizar com os demais alunos e até mesmo para reunir a turma. E é uma data muito interessante, propícia a essas festividades. E as roupas? Você gosta das roupas? Você está divertindo aí com a escolha da roupa? Ah, como se diz, é interessante, é alegre. A gente tem, ainda mais a loja aqui, tem uma diversidade grande, fantasias. É mais para alegrar mesmo, para divertir. Para as mulheres, os vestidos estão modernos. Mais curtinhos, possuem rendas e são usados com meia calças coloridas ou meia rastão, que dão um tom mais sensual ao vestido caipira. Como eram os vestidos de antes, de festa junina e como estão agora? Antigamente os vestidos eram mais compridos, eram mais um tom de xadrez. Hoje os vestidos são mais curtos, o corpinho é mais em malha, são detalhes, são bem mais estilosos. Agora as mulheres, elas já incrementam mais, já está, não está muito o chitão, aquela coisa de antigamente. Está mais, o que o pessoal procura mais são os juninos modernos. As crianças também, está bem mais bonitinho, o chapéu muito enfeitado, não tem muito já o palha mesmo, né? O chitão, já é uma coisa mais moderna, uma coisa mais atual, muito colorido. Está muito bonito, muito interessante a moda junina feminina. E os vestidos das noivas, sofreram alguma modificação? Sofreram bastante. Hoje em dia são no cetim, misturando com as cores do São João. Os corcelês, as pérolas estão também tudo junto. Mas bem colorido, branco, mas não deixando de sair do trivial, né? São as cores coloridas que marcam o São João. Além dos vestidos, existem vários outros tipos de acessórios. Mas o que mais se destaca além dos vestidos, são as maquiagens, com tons fortes e chamativos, que trazem graça e descontração ao rosto feminino. Hoje já não usam mais tantos chapéus grandes. Agora vem o chapéuzinho pequenininho, já vem tiara com os chapéuzinhos, as tranças continuam, as maquiagens são mais coloridas. As roupas de festa junina podem ser encontradas em lojas de fantasia ou até mesmo costureiras, para comprar ou aluguer. Ainda dá tempo de procurar a sua. Como estão os aluguéis? Ainda tem vestido disponível? Temos, temos bastante. Nós temos bastante variedades. Hoje em dia também está um lançamento que usa o corcelê, com açainha, com bastante laço. São bem bonitos e ainda temos bastante disponíveis. Ainda temos disponíveis. Está tudo muito bonito, tudo muito moderno. Tem tudo personalizado. Está muito bonito os nossos manequins, os nossos vestidos. Estão todos muito bonitos. E quem quiser alugar, como que deve proceder? É só vir na loja, fazer o seu cadastro e alugar. É só vir na loja. É só vir na loja. Tchau, tchau.